Isso não é uma guerra simétrica. Por um lado, o Hamas certamente merece ser criticado. Não apenas é um movimento autoritário e profundamente reacionário que aprisiona pessoas LGBTQIA+, e tortura oponentes políticos. Mas também se mostrou disposto a massacrar civis israelenses desarmades para ganhos políticos e militares. Entretanto, suas táticas, por mais repugnantes que sejam, têm como objetivo a libertação nacional contra uma força de ocupação. Este não é, em absoluto, o caso de Israel. O exército israelense, eufemisticamente chamado de Forças de Defesa de Israel, FDI, é o mais poderoso do Oriente Médio e um dos mais poderosos do mundo. Só em 2023, já recebeu quase 4 bilhões de dólares de apoio dos Estados Unidos. Utiliza os equipamentos militares mais avançados do mundo, contra foguetes improvisados e bombas em pipas do Hamas. Desde sua criação, em 1948, as FDI travaram guerras de conquista territorial alimentadas pelo sionismo. libertação militar孩 e feminismo. ICO strain A Hartmann DR militares sobre Herzog Obrigado.